Eu adorei os sabores, o da Márcia e o do Mar, eu fiz um casamento mais frio. Tá gostoso, né? Tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso, tá gostoso. Eu tô muito feliz. O que nós temos aqui? Quer que eu tenha, Tadinha? É um bolinho. É um bolinho. Não, 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 não. 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 Eu estou esquecendo. Não, não, não. Depois que eu... Eu tenho um bolinho de chocolate, pasta de chocolate e cheiro de marganache polvo maracujá. Eva, você está fazendo Eva? Que isso, Eva? Que que é isso?